Música Investimentos nas áreas da educação e segurança pública, essas foram as principais demandas apresentadas pela população durante a audiência pública que discutiu o orçamento do estado para o ano que vem. O encontro foi promovido pela Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia de São Paulo e reuniu autoridades, população e representantes de movimentos sociais das regiões do Vale do Paraíbe e Litoral Norte em um ambiente democrático de sugestões de ideias que podem compor o orçamento de 2018. Os vereadores da Câmara de São José estiveram presentes e também destacaram a importância de discutir o tema com a comunidade. O estado já fez a sua audiência e agora então a Câmara, a Assembleia através da Comissão de Orçamento e Finanças valorizando o Legislativo, valorizando a Câmara, é importante para São José e para as pessoas poderem aqui trazer as suas reivindicações é o momento oportuno das pessoas se manifestarem aí os pedidos que a população tanto cobra de todos. Essas audiências é uma oportunidade de conversar com o governo do estado, de conversar com os representantes da Assembleia Legislativa e discutir um pouco das demandas relacionadas às questões estaduais que estão no nosso dia a dia praticamente indireto. Você pega a questão de segurança pública, educação, saúde e o estado tem uma parcela muito grande de responsabilidade nisso. Eu acho que isso a gente tem que desenvolver porque é um exercício de cidadania. Nós como agente público também temos vindo nessas atividades, acompanhado, colhido as demandas e observado o que a população tem requisitado e feito também as nossas intervenções e sugestões. Porque a população fala o que está faltando na nossa cidade, o que precisa. Infelizmente a população não participa muito. Então eu acho que era importante a população estar participando para mostrar onde estão os gargalhos, os defeitos da nossa cidade. É uma coisa muito séria que tem que discutir um orçamento, definir prioridades, estudar custos e benefícios. Então é um negócio muito sério que é através desse instrumento que nós podemos chegar com as reivindicações mais urgentes para o governador e para tomar decisões. Quem presidiu o encontro foi o deputado estadual Davi Zaya, que recebeu para compor a mesa o vice-presidente da Câmara de São José, vereador Robertinho da Padaria, a presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Joséense, Dulce Rita, além dos deputados Padre Afonso e Enio Tato. Esta é a quarta de um total de 25 audiências a serem realizadas em todo o Estado. O objetivo é colher propostas da população que poderão ser contempladas no orçamento por meio de emendas parlamentares, como lembra o deputado Davi Zaya. A população pode continuar fazendo sugestões, mesmo depois aqui da audiência, através do site da Assembleia, até outubro. E os deputados vão ter prazo para fazer emendas também, logo que o projeto chegue na Assembleia. Então, provavelmente durante o mês de setembro. E depois disso, nós estaremos discutindo na Comissão de Orçamento. Então, nas discussões da Comissão de Orçamento, na elaboração do relatório, A Comissão procura avaliar das 25 audiências públicas que foram feitas, todas as prioridades que foram apresentadas no Estado todo, e elaborada aí algumas emendas na Comissão de Orçamento, para que elas façam parte do relatório final do relator, e possam, a partir daí, ser aprovada a aprovação que deve acontecer no mês de dezembro na Assembleia. Um grupo formado por professores da região defendeu a necessidade de salários melhores para a categoria e criticou a falta de infraestrutura na rede pública de ensino estadual. Também foram reivindicadas demandas como assistência estudantil nas FATECs do Estado, a construção do hospital regional, maior apoio para investimentos na planta da GM em São José, aumento do efetivo da polícia militar, além de melhorias nas estradas estaduais. Entre os vereadores, as principais demandas apontadas foram nas áreas de educação, segurança pública e saúde. É claro que a gente sempre foca as três principais, que é segurança, saúde e educação. Essas áreas são áreas que necessitam muito do Estado para a nossa região, para a nossa cidade, e é claro, a gente sempre vai estar batalhando por isso. Porém, nós temos várias outras áreas também que merecem ser assistidas e ter essa ajuda. E hoje é importante estar tendo essa audiência para a gente estar levando junto ao deputado, junto à Secretaria de Planejamento, as nossas necessidades. Colocamos aqui, protocolamos também necessidade na área da pessoa com deficiência, que é muito importante. Tivemos muitas falas de professores da rede estadual. Então, são necessidades que a gente vai estar buscando, batalhando e levando até o governo do Estado. Saúde, educação e segurança. Parece falar do mesmo, mas é verdade. A questão da saúde é uma questão crítica, a demanda sempre aumenta, a gente está vendo o reclame da população, as pessoas. E a educação, eu acho que nenhum país se constrói com educação. Então, a gente tem que priorizar essas três áreas para que a gente possa ter no futuro um Estado melhor, uma cidade melhor. A educação, segurança e a saúde, né? Porque a segurança hoje está precária em todo o Brasil, mas, infelizmente, aqui precisaria de mais segurança e reformar essas escolas também do Estado, que estão muito depredadas, sem pintura. São José é uma cidade grande, uma cidade ainda que existe uma demanda muito grande. Eu já, inclusive, protocolei alguns pedidos também, que também sou cobrado perante a comunidade, que é voltado mais para a questão da educação e também a questão da área da segurança e também a questão do sistema viário, que é o que mais, realmente, eu acho que pega e estamos cobrados. Em primeiro lugar, a questão da segurança. Nós estamos com um problema muito sério de falta de efetivo, tanto da polícia civil como da polícia militar. Temos também a questão da polêmica do hospital regional, né? Que era para atender o Vale do Paraíba e agora está ampliando para o Alto Tietê. Então, a gente vai debater esse assunto aqui também. E também algumas discussões relacionadas às escolas, especialmente de ensino médio, falta de professor e a necessidade de novas unidades escolares. Hoje, nós estamos assistindo pela televisão uma fila enorme de moradores atrás de uma vaga na escola estadual. Então, nós precisamos voltar a investir na educação. Esse tipo de fila não acontece há muitos anos. É medicamento de alto custo que não vem para o município, demora e a comunidade sofre muito com esses atrasos. Eu acho importante que o Estado possa estar investindo um pouco mais na educação. Sábado, por exemplo, eu estive em um evento onde estavam fazendo um bingo para fazer manutenção na escola. Isso realmente é muito complicado porque o professor, além dele estar com um salário abaixo daquilo que ele tem merecimento, ele está lá ainda um sábado, tirando da sua família para doar para a escola. Então, realmente é uma situação que precisa ser revista e quero propor, sim, que o Estado possa reforçar um pouco a presença nas escolas estaduais para realmente dar esse amparo. A questão da segurança pública, né? O Estado, ele tem, por questões financeiras, mal a gente tem reposto as pessoas que estão se aposentando. Agora, com essas mudanças previdenciais que estão para vir, muita gente pedindo para se aposentar e a segurança pública já está bastante deficiente. Não só a polícia civil, como a polícia militar estão bastante deficientes somente em material humano, né? Outra questão também é a educação. O Estado, aqui em São José, já temos algumas sete escolas de ensino médio integrais. Vamos avançar nessa frente e pedir essa manutenção e ampliação do investimento em educação porque educação é a saída para o país realmente se consolidar como no seu espaço internacional a gente conseguir dias melhores para o futuro da nossa juventude e educação. Não vejo outro caminho. Eu, como vereador que estou atuando na área rural, eu tenho algumas outras prioridades também esquecidas, que são a manutenção das estradas rurais. Dois terços de São José dos Campos é território rural. E, de modo específico, investimento para uma escola agrícola aqui em São José dos Campos. Um poupa-tempo rural e ambiental, como tem lá em Botucatu. Enfim, são esses os pedidos. Além de pedir uma casa de agricultura aqui também. Bem, eu acho que a audiência é importante, mas o governo do Estado e a Assembleia deve ficar atento nesses pedidos mais específicos. No caso aqui, um olhar para a zona rural de São José dos Campos. Destinar maiores recursos para o GAC, que nós estamos sabendo que o GAC está passando por muita dificuldade financeira. Definir uma política de apoio aos autistas da cidade. Nós estamos vendo todo dia aqui na Câmara mães de autistas aí, num desânimo total, em depressão, precisando até de tratamento psiquiátrico para elas conseguirem continuar a luta de tratar seus filhos. De tal abandono que se encontra essas crianças, por falta de uma definição, de uma atitude do governo, tanto federal como estadual. Ainda foi reforçada pelos parlamentares a necessidade de ampliar o investimento do governo estadual no Vale do Paraíba, uma vez que a região tem grande importância para o PIB do Estado. São José dos Campos é uma cidade da tecnologia, tem mais de 700 mil habitantes, então precisa sim de mais atenção do governo. É isso que a gente vai cobrar hoje e sempre vamos estar cobrando junto aos deputados, nossos representantes lá no Estado. É preciso que a gente tenha revertido do Estado para a nossa região um pouco mais de verbo, porque a nossa região é uma região muito grande e tem contribuído com o Estado na arrecadação do Estado de uma forma muito positiva. Estou aqui hoje até para cobrar o governo do Estado. No ano passado, nós tivemos do governo estadual um investimento de 100 milhões no primeiro semestre. Este ano, o governo do Estado está investindo 24 milhões. São 75% de variação. São José está perdendo. Vereadores precisam conversar e alencar suas prioridades em questão de cidade, em questão de região, região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, encaminhar essas demandas aos deputados que a gente tem mais contato e ao governador. Eu acho que a gente precisa fazer uma força, tarefa, trabalhando em conjunto para que as prioridades sejam alcançadas. Toda vez que o governador estiver aqui, nós estamos apresentando. Não estamos deixando só na Comissão de Finanças da Assembleia, mas também entregando isso aqui, uma cópia de tudo isso que foi elencado por mim, que vai chegar na mão do governador também. A gente precisa ter mais um olhar de inovação e perceber aonde tem fundo, aonde tem investimento, aonde vamos criar mais oportunidade para investimento, além daquilo que já temos no poder público. Eu acho que nós devemos fazer mais com menos, mas ter um olhar de criatividade de cada um de nós.